Aleluia Essa é a geração de apaixonados Vamos cantar juntos Você mudou o meu jeito de pensar Você mudou o meu jeito de agir Me deu sentido Você está comigo 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado Por você, Senhor, estou apaixonado